Você sabia que pode ter formaldeído em materiais de MDF, MDP e compensados de madeira? Não? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te falar mais sobre isso. Fala galera, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para higiene ocupacional em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para higiene ocupacional e sou também criador do método HO Fácil Agentes Químicos. Um método que te ajuda a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem pouquíssimos profissionais que dominam. Você sabia que existe formaldeído na composição desses materiais? E dependendo dos locais essa exposição é bem significativa? Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto aqui, eu tenho que te pedir para você curtir esse vídeo aqui. Isso é muito importante para mim porque as redes sociais entendem que quanto mais curtida um vídeo tem, mais relevante ele é e ela entrega para mais pessoas. Então, não se esqueça de deixar seu like aqui para mim. Ele é muito importante e vai me ajudar a atingir mais pessoas para levar essa mensagem aqui para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene. E o formaldeído, não sei se você sabe, já é uma substância comprovadamente carcinogênica. Ela está na nossa lista Linaxe. Ela na CGH. O seu TLV foi revisado recentemente em que foi colocado um TLV bem baixinho para ele. Eu vou te mostrar isso aqui e mais informações sobre o formaldeído. Fica tranquilo e é um agente que até muito tempo atrás as preocupações eram lá nos ambientes em que tinha aquela escova, aquele negócio progressivo que as mulheres faziam na cabeça, etc. Na cabeça não, no cabelo, mas também em necrotérios ou locais que tinham conservação de corpos. Mas poucos davam a devida atenção ao formaldeído nesses ambientes em que há madeira aglomerada, material fibroso de madeira, como os famosos MDF, MDP e por aí vai. Pois é, nos Estados Unidos já é muito comum o estudo de formaldeído nesses materiais. Lá, inclusive, eles chamam eles de formaldehyde releasers, ou seja, liberadores de formaldeído. Por quê? Nos Estados Unidos é muito comum construção de casas todas em madeiras e utilizando esses materiais. Há também construção interna com muito material aglomerado. E devido às casas lá também, em sua grande parte, conterem sistemas de ar-condicionado central e ficarem quase sempre fechadas, a concentração de formaldeído passa a ser significativa também nesses ambientes. E aí as exposições lá podem sim ser um grande problema. Mas e aí, Leandro? No Brasil, isso também é um problema? Calma, calma. Nós vamos tratar desse problema no Brasil. Mas você deve estar se perguntando. Da onde que vem esse formaldeído que estão nas chapas de madeira, nas chapas de MDF, nas chapas de MDP e por aí vai? Como eu te disse, esses materiais, eles são materiais aglomerados. Você tem o pó que você coloca uma cola e comprime, você tem as fibras, etc. Não vou falar sobre o processo produtivo aqui, mas é sempre pedaços de madeiras que são aglomerados e colados entre si. E aí que entra o perigo. É nessa cola que costuma ter formaldeído. Geralmente é uma cola fenol formaldeído, por exemplo, que é uma resina. E essa resina, ela pode conter ali um resquício de formaldeído naturalmente e também pode se degradar liberando formaldeído. Pois é, e aí que entra o buraco mais embaixo. E no Brasil, aonde que a gente tem que se preocupar com isso? Então, antes de eu te falar onde você tem que se preocupar com isso, primeiro você tem que entender os limites do formaldeído para saber se isso pode ser significativo ou não. Então, vamos dar uma olhada aqui nos limites do formaldeído. Então, deixa eu te mostrar como que eu pesquiso. Eu vou usar aqui o HLFACIWEB para entender um pouco mais desse limite. É a maneira mais fácil, prática, não tem que ficar recorrendo a livros, procurar pelos nomes, etc. Aqui com pouquíssimos dados eu já tenho, em pouquíssimo tempo eu já consigo achar tudo sobre o agente. Então, vamos lá. Formaldeído. Aqui eu posso pesquisar pelo nome, sinônimo, também pelo número CAS. Então, aqui eu já adicionei o formaldeído, você vê como que é rápido, já está aqui no meu inventário. Você pode pesquisar também, 550-00-0, você vai ver a quantidade de agentes que tem. Olha a quantidade de agentes que você pode encontrar o formaldeído no seu dia a dia. Então, facilite a sua vida, você não tem que ficar correndo atrás de tanta informação. Com um clique eu já vi que ele está na CGH, NR15, Linax, não está na tabela 24 do E-Social, nem no decreto 3048 de 99, esse é o anexo 4. Então, vamos pular aqui, eu vou na aba relatório, eu já trago aqui uma referência que ele está na CGH, no anexo 11 da NR15, com um limite de 1,6 ppm e um limite do tipo teto, beleza? Está no grupo 1 da Linash, grau de salubridade máximo e não está nas demais. Se eu for aqui na parte de laudo de insalubridade, eu tenho aquelas informações, eu trago ainda os valores máximos em miligrama por metro público e em ppm. E na CGH, que eu acho que é a grande sacada que a gente tem que trazer para vocês, é, olha só, o TLB, TWA dele, é 0,1 ppm, é um limite muito baixo, muito, mas muito baixo mesmo, 0,1 ppm para uma jornada de 8 horas, é extremamente baixo. Ele tem um limite também STEL do tipo, ele tem um limite STEL de 0,3 ppm, Então, está aqui as notações, ele é um sensibilizante dérmico, sensibilizante respiratório e também é um carcinogênico confirmado. Então, ele causa câncer, então a CGH já traz isso. E aqui que está a grande importância de você saber, né? Por quê? 0,1 é um limite extremamente baixo e ele vem para prevenir esse câncer. E aonde que ele causa câncer? No trato respiratório superior. Então, fique muito atento e dê um enfoque muito importante em termos de prevenção aqui, em se tratando do formaldeído para prevenção. Em salubridade, o limite é muito alto, que é 1,6 ppm, nos casos que a gente está mencionando, provavelmente não vai ultrapassar. Mas, dependendo dos locais, o limite de 0,1 é muito significativo. Viu aí que agora com essa revisão do TLV na CGH, os limites são bem baixinhos, apesar de que na nossa legislação a gente tem um limite teto por formaldeído no anexo 11 da NR15. Então, preste atenção aonde que você tem que se preocupar com ele. O formaldeído, ele tem um limite TWA agora na CGH e principalmente devido ao efeito cancerígeno dele. Então, você tem que ficar atento. Por mais que lá atrás, quando foi feita a NR15, não era previsto esse TLV, não era previsto essa questão do cancerígeno, então você tem um limite muito mais alto. Mas hoje, pensando em proteção e não em salubridade, a gente tem que pensar no formaldeído como um agente cancerígeno. Por isso do TLV, TWA, ali desse agente, e ele sendo muito baixo. Então, aonde que você tem que focar? Naqueles ambientes aonde existe um estoque muito grande de material condensado e aonde a ventilação não é tão boa. Aonde você pode ter um aglomeramento desses materiais. E principalmente aonde você está trabalhando também com altas temperaturas, as amplitudes de temperatura muito grandes, porque isso favorece a degradação desse material que está lá na cola em liberar formaldeído. E se você associa isso a um ambiente mal ventilado, pode haver uma concentração desse material ali. E como o limite do formaldeído é muito baixo na CGH, exposições de longo prazo, um trabalhador que fica ali durante muito tempo, ele pode sim ter exposições que são significativas nesses ambientes. Então, é bom você ficar atento em termos de prevenção, porque eu sei que vai prender aí muitos profissionais que estão na mediocridade. Ah, mas eu tenho que seguir o limite da NR15, que é muito alto e é um valor certo. Tudo bem, esses daí são os medíocres que não vão progredir muito na vida, não. E aqui eu estou para ser sincero para vocês. Por que? Se esse cara, se esse trabalhador adoecer e tiver um câncer, não tem limite que vai proteger. E você tinha uma referência, sim, para prevenção, que era a CGH que já trouxe essa novidade, vamos dizer assim, do limite carcinogênico e um PWA bem baixo. Então, olhe para isso. Esses locais, depósitos de madeira, marcenarias que estocam grande quantidade e geralmente são mal ventiladas, ambientes que têm muita madeira e contêm ar-condicionado e só têm essa recirculação de ar. Monitore e fique atento para saber, será que eu não tenho ali trabalhadores expostos a uma quantidade significativa do formaldeído? É muito importante você ter essa atenção a esses materiais, porque pode ser que sim, tenha uma exposição significativa e você não estaria considerando ela. E aqui, de novo, o limite da NR15 não é feito para fazer prevenção. Ele é feito para você pagar um adicional de insalubridade. Em nenhum ambiente que tenha madeira, etc., eu acredito que vai ter exposição suficiente para ultrapassar o limite do formaldeído do anexo 11 da NR15. Então, nós não vamos falar de insalubridade nesses casos. Mas, em um limite muito baixo, TWA, da CGH para pensar em prevenção, sim, nós temos que começar a ter uma atenção especial para eles. principalmente onde tem pouca ventilação, altas temperaturas e grande quantidade de material estocado, beleza? Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui para a gente. Se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão e eu vou te ajudar também a tornar fácil a avaliação de agentes químicos e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.